Então, não é mais necessário sair de casa para jogar, eu tenho acesso, na palma da minha mão, a qualquer aposta. Então, é uma atividade que envolve empenhar um valor, ou seja, uma aposta, numa previsão de um evento futuro. E esse resultado é, em maior parte, independente das ações do apostador. De alguma forma, a experiência e a habilidade vai influenciar, como jogos de carta, mas, em outras formas, essa variação é absoluta. Então, é independente, como máquinas de caça a níquel. As formas mais populares, então, de jogos de azar incluem jogos de cassino, loterias e jogos de azar na internet. E alguns estudiosos no tema também incluem a prática de day trade e de comprar com margem. Então, porque a gente está vendo uma evolução desse comportamento para muito prejuízo. Então, não apenas jogos que a gente está acostumado, está trazendo esse problema de saúde. A gente está vendo uma mudança no padrão do comportamento. Jogar é divertido, né? E diverte por quê? Causa excitação. E excita porque é um desafio, né? E qualquer desafio vai envolver riscos e incertezas. E essas incertezas envolvem perdas e ganhos, né? Ou eu vou perder ou eu vou ganhar. O que a gente vê na evolução dos jogos de azar, da pessoa que tem essa prática, que evolui com essa prática, é que além da própria gratificação, caso venha a ganhar, essa primeira gratificação seria determinante no engajamento do jogo. Então, essa excitação causada pela incerteza de que se eu vou ou não ganhar. Então, essa excitação pode causar dependência, assim como outra substância excitante que atui no nosso sistema nervoso central. Os ambientes de jogos mudaram ao longo do tempo devido à disponibilidade dessas novas modalidades e na legislação. Então, quanto mais acessível, a gente está vendo que aumenta o acesso das pessoas e aumenta o número de pessoas praticando essa atividade. Então, não é mais necessário sair de casa para jogar. Eu tenho acesso na palma da minha mão a qualquer aposta. E a maioria dos adultos não vai desenvolver problemas de jogo, da dependência do jogo de azar. Em média, menos de 10% dos jogadores adultos desenvolvem problemas de jogo. E a gente vai ter uma variação aí na terminologia quanto ao tipo de jogador. Então, a gente vai ter o jogador social, que é aquele que joga ocasionalmente, mas não tem consequência desse comportamento. A gente tem o jogador problema, que é aquele que joga com frequência, mas às vezes pode experimentar uma perda de controle ou alguns prejuízos psicossociais, mas não preenche critérios para um jogador patológico. Enquanto que esse jogador patológico, ele joga regularmente e como resultado, ele experimenta uma perda de controle com prejuízo em várias áreas da vida. Então, a gente vê uma progressão desses problemas decorrentes desse comportamento. E agora a gente vai falar um pouquinho da epidemiologia. Então, dados de prevalência de jogos de azar no Brasil indicam que 1% da população preenche critérios para jogo patológico, sendo que 1,3% para jogador que tem problema, mais que 12% apostam regularmente, numa média de uma vez por mês. É o terceiro comportamento mais comum depois do tabaco e do álcool, e esse é um dado muito importante, porque tanto o tabaco e o álcool são altamente prevalentes na população. Ter um transtorno realmente pelo uso dessas substâncias é mais frequente em homens do que mulheres, numa proporção de 1 para 3, e está relacionado a um risco maior de envolvimento com minorias étnicas e religiosas, desemprego, baixo status socioeconômico e menos acesso à educação. A gente também observa uma alta prevalência em populações clínicas específicas, sendo encontrado em uma média de 6,9% em pacientes psiquiátricos internados, e em 4,3% em indivíduos que recebem tratamento para uso de substâncias. E outro dado também significativo é de que pacientes com jogo patológico e doença de Parkinson, existe uma prevalência entre 2,2% e 7%. Comorbidades. A comorbidade costuma ser mais a regra do que a exceção quando a gente fala de transtorno de jogo. Então a gente tem um dado de que 96% das pessoas que fazem tratamento para transtorno de jogo têm um outro transtorno mental, sendo que 64% têm 3 ou mais transtornos mentais. E os mais relacionados são transtorno por uso de substância, transtornos de controles do impulso, transtorno do humor, ansiedade, estão mais relacionados a esses pacientes. Alguns fatores de vulnerabilidade, fatores de risco, a gente encontra, então, adolescentes e adultos jovens de meia-idade, pessoas com baixa escolaridade, indivíduos negros, histórico de traumas, psicopatologia, né, quando existe uma comorbidade com outro transtorno mental, e alta impulsividade. Fatores protetores, a gente encontra, então, supervisão de paz e frequência religiosa, e historicamente a gente observa que os homens têm sido mais propensos do que a mulher a experimentar o jogo patológico numa proporção de 2 para 1, mas alguns dados mais recentes mostram que essa proporção possa estar diminuindo. As mulheres são mais propensas a relatar o envolvimento em jogos de azar não estratégicos, como máquinas de jogos eletrônicos, diferente dos homens que têm uma variedade maior de interesse. Motivações de reforço negativo geralmente são o que fazem a mulher buscar, né, esse comportamento do jogo, então, para aliviar algum efeito negativo, algum afeto negativo. Então, a mulher geralmente busca, né, o jogo depois de algum evento de vida, então, separação, perda de algum ente querido, aposentadoria, algo que mude a vida dela e ela vai buscar o jogo como uma forma de recompensa. Outro dado importante é o efeito telescópio, que a gente vê uma progressão mais rápida para o problema de jogo. Então, a mulher tende a buscar, né, esse comportamento numa idade mais avançada, geralmente após algum evento de vida importante, mas a progressão costuma ser mais rápida do que do homem. Então, esse é um dado bem importante que a gente chama de efeito telescópio e que é observado também em outras dependências. Falando agora um pouquinho de alguns mecanismos e fisiopatologia, a gente percebe que alguns modelos etiológicos vêm mudando, né? Então, tem uma mudança de foco de estruturas cognitivo-comportamentais para formulações biopsicossociais. Três grupos distintos de indivíduos a gente observa, então, com o jogo patológico, aqueles condicionados comportamentalmente, emocionalmente vulneráveis e impulsivos antissociais. E aí, as motivações, né? Vão variar de acordo com esses grupos, né? Então, a gente percebe motivações de reforço negativo, né? Nesse grupo de emocionalmente vulneráveis para escapar de um estado de humor negativo e naquele grupo de impulsivos antissociais, uma aposta maior em motivações em busca de afeto positivo, né? Desse humor positivo como uma procura de sensações. Outros fatores, né? Psicológicos específicos, a gente tem, então, distorções cognitivas relacionadas ao jogo. Então, assim, a pessoa vai criando crenças erradas, ela vai construindo crenças erradas sobre os efeitos independente do jogo, que é o que a gente chama de falácia do jogador. Então, o indivíduo começa a processar as perdas como uma quase vitória ou o sentimento de que alguém pode ser capaz de controlar esses eventos em que não se tem controle. Então, essas cognições irracionais vão representar um alvo de intervenção terapêutica. Então, entender quais as crenças que o paciente traz no nosso consultório é muito importante para a gente pensar na intervenção que vai ser oferecida. Então, essas alterações estão relacionadas ao nosso sistema de recompensa. E é um alvo neurobiológico para a gente pensar as intervenções. Estudos de base populacional sugerem que o risco de transtorno de jogo está relacionado a fatores ambientais genéticos, mas são necessários estudos de associação genômica para trazer dados maiores, usando amostras maiores. Herdabilidade. Tem uma meta-análise que comparou, então, amostras de duas cores de gêmeos, totalizando mais de 8 mil pares analisados, que identificou, então, uma herdabilidade de em torno de 60%, com intervalo de confiança de 45% a 76%, e encontrou, então, que fatores ambientais foram considerados relevantes, mas todos relacionados mais às vivências exclusivas do irmão afetado. Fatores ambientais compartilhados como família, contexto educacional, não foram associados tanto ao transtorno de jogo. Então, fala a favor mais de que a possibilidade dessa vulnerabilização mediante eventos particulares do irmão acometido. Falando na neurobiologia do transtorno de jogo, os estudos nos mostram diferenças nas regiões frontoestriatal e límbica do cérebro, incluindo o corpo estriado, o córtex órbito frontal, o cingulado anterior, a símbolo, a ínsula, o hipocampo e a amígdala. Está relacionado, então, a sensibilidade, a recompensa ou excitação, que é aquele comportamento de busca de perda e desregulação do estresse e problemas socioemocionais. A maioria dos estudos de neuroimagem, então, encontram alterações, como eu mencionei anteriormente, e essas alterações podem contribuir para essa tomada de decisão mal adaptativa que vai ocorrendo com a evolução do transtorno de jogo. do transtorno de jogo. do transtorno de jogo. do transtorno de jogo. do transtorno de jogo.